O que você sente amar, vontade de profetizar É Deus que te usa assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te usa assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te usa assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te usa assim, tu és raza escolhida de Deus É Deus que te usa assim, tu és raza escolhida de Deus O que é isso? 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 O que é isso?